Racismo? Passaram a ser algum racismo aqui? Não, eu não posso racismo. Racismo é o quê? Nunca aconteceu em uma situação que te fez te sentir desconfortante? Por exemplo, o mestre falou que às vezes quando ele está andando, as pessoas lhe olham, tiram foto. Nunca aconteceu nada disso contigo? Isso acontece. Eu levo tudo à normalidade. É uma coisa que tipo, eles não vão conseguir mudar, nem se eles quiserem. Eu sou negro, eu sou negro, eu aceito. Eu gosto de ser negro. Quando eles olham, eu também eles olham. Isso é um... Tipo, eu confuso com algumas pessoas que não. Eu baixo a cara. Pra quê? Eu não devo nada. Então eu não devo nada, não faço nada. Tipo, não tenho nada contra eles. Se tem alguma coisa contra mim, isso é problema deles. Eu fico com um estudante. Esse estudante que eu queria muito que viesse para a Rússia. Que é o meu irmão. E vamos falar com ele para saber como é que tem sido essa experiência aqui na Rússia. Let's go! Zé! 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 Fica como? Estás na Rússia, ué? Estás na Rússia. Chegaste? Cheguei. Já três meses se passaram, né? Ainda não. Falta pouco. Dia 15 de dezembro farei. Farei muito, né? Na tropa da Farak. Já três meses. Três meses aqui na Rússia. Três meses. Primeiramente, se apresente para a câmera. Eu sou o Dominique. Dominique. Também, Deus Negro. Irmão do Deus Negro, né? Acho que quem acompanha o canal, conhece. Conhece, né? Me conhece. Eu sou o Dominique. Simão, aqui do Pagaspar. Irmão do David. Irão, menor do David. E... Consegui passar na bolsa com os demais. Com a ajuda dele. E de muita gente, né? E hoje, estamos aqui. Chegamos dia 15 de setembro de 2023. Hoje, dia 7 de dezembro. Estamos aqui na Rússia. A sofrer com frio. E como é que tem sido, né? Essa experiência aqui na Rússia. Estão três meses. Como é que tem sido? Estás a gostar do tempo? O frio? Não, Daniel. Não estou a gostar muito do tempo. Não estou a gostar muito do tempo. Acho que todo mundo diz isso numa primeira fase. Depois vais gostar. Ficha neve. Olha neve. É só bom ver na televisão. Você nunca viu muita gente fazer vídeo? Estou vendo neve. Olha neve. Então, já fez esse vídeo? Não, eu não vou fazer isso mesmo, amor. Não, eu não vou. Acho que é só bom ver na televisão. É só bom ver na televisão. É só bom ver na televisão. Mas não tem um geleiro ou amarro um rango bom na janela? Só pra ver. Que não precisa ter geleiro. É só amarra os frangos. Amarro e frango bom na janela. Já tá. Fica em pedra. O meu colega de quarto falou. Porra, não. Você não bate bem. Ele é do Zimbabue. Eu falei, não. Você não bate bem. Mas, mano. Vou comprar geleiro que tem uma janela. Tá fazendo menos 15. Não tem porquê. Não tem porquê. Tem a geleira no quarto, né? E como é que tá a ser essa vivência no dormitório? Dá-se uma experiência boa. Viver com pessoas de outros países, outras culturas. Tipo, aqui na Rússia você não vive simplesmente da cultura russa, né? Porque vivendo nos dormitórios de estudantes, que é uma coisa muito boa. Você vive com pessoas de outros países, né? E outras culturas, outros idiomas. Você praticamente tá a ser obrigado a falar em inglês. Tô. Tô a ser obrigado a falar em inglês. Quando não estamos a se entender, pego no telefone e traduzo. Ele mostra. Não estamos a se entender mesmo. Ele mostra, traduzo. Às vezes falamos em russo com inglês. Parabas que eu sei em inglês, falo. Parabas que eu sei em russo, falo. Ele entende. Ele também faz isso, mano. O teu colega de quarto também tá aprendendo russo. Também tá aprendendo. Ainda tá no ano de língua russa. Também tá. Só que ele tá mais avançado que eu. Então tem palavras que eu sei, né? Que às vezes me ajudam. Naquela conversa eu pergunto. Como é que você fala isso? Ele me explica como é que você fala. É. Não, muito boa. Muito bom, muito bom, muito bom. E pronto. Estou aqui há três meses. Sente saudades de casa. Saudades da mãe. Comida da mãe. O que é que você mais sente saudades em Angola? Ou talvez a namorada se deixou uma namorada em Angola. Tu deixou namorada em Angola? Não, não deixei namorada. Esse sorriso aqui. Mostra que ele tá escondendo alguma coisa. Não, não, não estou escondendo nada. Não deixei namorada. Não deixaste namorada? Não deixaste namorada. Tá bem. Então você sente saudades de quem em Angola? Eu sinto saudades. Já que não é namorada, sente saudades de quem? Olha. Uma coisa como eu sinto saudades de Angola. Ou em Angola. É de treinar. Treinar? Como assim? Eu treinava dados hoje em Angola. Não. Você pode também treinar aqui. Só que aqui é diferente. Aqui o tempo passa bem rápido. Você não tem o mesmo tempo que você em Angola. Não tem o mesmo tempo que eu tinha em Angola. Eu não tenho aqui. As coisas aqui são muito corridas. As coisas aqui mesmo é tudo já já. Não é tipo não. Vou marcar para fazer isso. Vou ainda deixar passar uma hora. Vou ainda deixar passar uma hora. Atrasar toda a tua vida. Nós aqui as coisas são muito corridas. Principalmente nas aulas. Mano. Eu em Angola não tinha muita dificuldade na universidade. Até no ano que eu estava fazendo aqui. Eu fiz todo o processo para vir aqui na Rússia. Eu fiz o primeiro ano na Escola Superior de Saúde Castelo. Que é a ESCA. E dispensei todas as cadeiras. Não fui a recurso a nada. Nem a exame. Cheguei aqui na Rússia. Tipo. Eu lá. Não era a pessoa que não entendia as coisas de primeiro. Eu sempre entendi as coisas de primeira. Se eu não entender. Converso com o professor. As pessoas conseguem me explicar aqui. Nem conversar. Mesmo conversando com o professor. Não entendo nada. Chego. 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 Chego em casa. Tento estudar. Também. Enquanto eu tento estudar. Também não estou entendendo nada. Não. Mas você está falando sobre isso. Você está falando da língua russa. A língua russa. Porque. Ainda acho que há dois ou três dias atrás. Tiveste maior nota. Na sala. Em biologia. Não. Já tive maior nota. Na sala. Em biologia. Também. Nunca tive problema. Em biologia. Né. Teve. Muitos bons professores. Na ESC. E. Consegui. Naquela de me esforçar. Traduzir as coisas. O que eu já sabia. O que eu já sei. Agora. Mudar para a língua russa. Não foi assim. Algo. Muito. Difícil. Mas. O idioma russa. O que é difícil. É. É. Muito difícil. Não. Mas tipo. Poxa. Eles chegaram agora. São aqui há três meses. Também não vão ter que estar. Já falaram. Temos pessoas. Tem pessoas em Angola. Tão para lutar. Para aprender inglês. Já há três anos. Quatro anos. Chegaram aqui. Três meses. Querem falar. Também já russa. É claro que não vai ser assim. Então. É. 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 negativos que você pode ver aqui na Rússia? Quais são as coisas que te agradam, que você gosta? Quanto a tudo, a transporte, a alimentação, o clima, tudo, quero saber. O clima aqui, o clima, eu acho que é o único ponto negativo, né? Menos 15, eu nunca cheguei, nem menos, cheguei, na minha vida, eu tenho 22 anos, nunca vi menos um na Habana. Na Habana acha que, Márcia, eu acho que era menos 20, eu sei lá o que... Menos não, mais, mais 20, né? Mais, eu nunca cheguei assim, o máximo que eu chegava no tempo de frio é o que? 18, 10, já era muito frio para nós, já era muito frio, aqui estou chegando, aqui estamos menos tarde, estou acordado para ir na escola, estou olhando na janela e falando, porra, não faz isso, meu Deus, estou olhando o telefone, o tempo, menos 16, tem um ponto, não sei como é que vai ser para vocês, mas comigo foi difícil, porque aqui você vai na escola de noite, como? 8 horas, que você tem que ir na escola, aqui está escuro, 8 horas, independentemente, agora no inverno, começa a ficar claro, né? Normalmente a partir das 10 horas, então você tem que acordar 7 horas para te preparar para ir na universidade, e está escuro, está tipo, estás na escola de noite, preguiça! Aqui não tem desculpa, você vai falar, não, prof, olha, não consegui vir na escola porque choveu, vai falar, mas choveu, aqui tem, 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 desculpa, tem gelo no asfalto, escorreguei, a minha, a minha coluna estava doendo muito, tive que voltar para casa, esse é o que vai dar, se não, transporte, não pode falar trazer porque não tinha táxi, mano, táxi, aqui tudo, tudo, aqui tudo já tem hora, não, não, lá, o autocarro vai chegar a x horas, chega mesmo, vai chegar a x horas naquele lugar, vai chegar lá, se você atrasar porque mesmo você queria, aqui, quando, aqui, a minha professora me falou, lá, o tempo aqui para o russo chegar a tempo é muito, é uma, você é uma demonstração que você respeita a pessoa, na aula, você chegar antes da professora, isso demonstra que você respeita, tipo, a professora, e não sei, e muito mais. Então, você não sente saudade de Angola, tipo, a comida da velha, aquela, da comida já está na mesa, sem comer, porque você sabe que aqui na USA, né, você vivendo no dormitório, você, quando, você vai na universidade, ao voltar, ainda tem que cozinhar, você também, já chega, já está bem cansado, você ainda tem que cozinhar, porque se você não cozinhar, não vai comer, ninguém vai cozinhar para você, você está sozinho, então, não sente saudade da comida da velha, deixar tudo preparado, você chegar, comer, quer chorar? Não, eu não vou chorar, gente, quer chorar, não, eu não vou chorar, está lembrando a comida da velha? Não, 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 não vou dizer que não sinto, não sinto saudade, eu sinto saudade, mas nem aquela saudade, tipo, não, quero voltar na banda, porque não estou mais a aguentar, não, eu, 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 eu sei cozinhar, mas aqui, as coisas são muito caras, então, eu estou a me adaptar com o que eu, com o que eu preciso, tipo, o que é necessário agora, o que não é necessário, por exemplo, eu quero comer alguma coisa, eu penso, não, porque é necessário agora eu comer isso, não, então, então, não, 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 não vejo muita coisa, eu não tenho muito tempo para cozinhar, então, a minha comida são, assim, comidas rápidas, como, compro um ovo, faço uma massa, e muito mais, estou a me virar, não estou a sentir essa saudade, não, quero voltar na banda, não, não tenho saudade, não, muito bom, e visto que não deixaste nenhuma namorada em Angola, contou, deixaste tudo bem claro, já arranjaste alguma aqui, estás a conhecer, estás a, epa, não sei, conhecesse alguma angolana, ou talvez uma russa, ou talvez uma russa Eu sou uma russa, né? Com olhos azuis, olhos do Ragnar. Olhos do Ragnar. Olhos do meu pai. Então, não estás enfrentando dificuldades? Como é que achas o método de ensino dos professores? É bom? Discordas? Tem algumas coisas que não gostas? Olha, tem algumas coisas que eu não gosto, né? Que os professores explicam. Eles explicam bem. O problema é a língua que me dificulta. Porque eles explicam em russo? Explicam em russo. E eu falo. Eu falo. Preparava todo dia nem para animar. Eita, nem nada. Nem nada. Dá vai, dá vai. Ela vai tentar me falar. Vai me falar. Vou explicar de novo. Vou explicar. Eu fico tipo. Está explicando uma coisa. Está me explicando qual a língua que eu já não entendo. Então. Sim. É meio complicado. Às vezes tem que chegar em casa. Ligar. Ligar para ti mesmo. Às vezes. Para a minha amiga que eu estou a conhecer. Ela comer russa. Me explica algumas coisas. E aí. Tem benefícios. Os benefícios de conhecer amigas russas. Eles estão lhe explicando uma coisa na escola. Vai chegando amigas. Só vai mandar todas as tarefas. E elas vão lhe ajudar a fazer tudo. Tipo. Eu faço. Ela me fala. Aqui está errado. Como tem um tradutório por mensagem. É mais fácil. Ela escreve em russo. Eu vou traduzir. Não. Ela escreve. Olha. Está errado aí. No sítio X. Tem que fazer assim. Eu pergunto por que. Ela. Ela explica. Ela explica. Então. Ela fala. Ela fala. Eu vou te ensinar russo. Uma língua que eu não falo. Na própria língua. Tipo. O professor vai te ensinar russo. Falando contigo em russo. Mas. Como você sabe. Eu sou estudante polígota de línguas estrangeiras. Eu estudo idiomas. E uma das melhores formas de aprender um idioma. É mesmo quando você está falando esse próprio idioma. Tipo. A pessoa que está te ensinando a se comunicar contigo nesse idioma. A melhor forma é estar no país em que falam esse idioma. Então. Você aprende muito. Mas. Muito rápido. Então. Os professores te ensinando. Russo. Em russo. Acredita. É uma forma deles. Acelerarem o teu modo de aprendizagem. Então. Relaxem aí. Que todo mundo vai aprender. Mesmo para vocês que vão vir aqui na Rússia. Não se. Não achem que isso é uma coisa estranha. Eles sabem o que estão a fazer. Já. Então. Dominique. Mais algum ponto. Sei lá. Extra. Que você gostaria de adicionar. A respeito da Rússia. Talvez. Racismo. Não. Eu não posso. Racismo. Racismo é o quê? Nunca aconteceu em uma situação que te fez te sentir desconfortante. Não. Como por exemplo o mestre falou que às vezes quando ele está andando. As pessoas lhe olham. Diram foto. Nunca aconteceu. Nada disso contigo. Isso acontece. Eu levo toda a normalidade. Uma coisa que tipo. Eles não vão conseguir mudar. Nem se eles quiserem. Eu sou negro. Eu sou negro. Eu aceito. Eu gosto de ser negro. Quando eles olham. Eu também eles olham. Isso é muito. Tipo. Algumas pessoas que não. Eu baixo a cara. Pra quê? Não devo nada. Então não devo nada. Não faço nada. Não. Tipo. Não tenho nada contra eles. Se tem alguma coisa contra mim. Isso é problema dele. Estão a passar. Estão a me olhar. Ai mano. Eu lhe olho também. Vamos se olhar. Lhe olho também. Se ele quiser foto. Eu não vou negar. Se ele vai fazer com a foto. Isso já é problema dele. Mas aceitei. Estão a tirar foto. Estão a tirar foto. Então isso de racismo. Não estou a passar. Estou no meu canto. Vou na universidade. Estudo. Às vezes saímos um pouco. Em grupo. Estamos a viver a vida. Para nos formarmos. E depois. Voltarmos para o nosso país. E como você sabe. Como meu irmão. Eu nunca sonhei. Em. Viajar. Não sonhei a ser militar. Né. Me catanaram tanto no STM. Tentaste várias vezes. Tentaste várias vezes. No STM. Que não deu certo. Fiz o teste para a bolsa. Com o teu conselho. Não. Teste uma boa média. Faz isso. Faz aquilo. E deu certo. Eu estou aqui. Não. Eu agradeço. Pelo teu incentivo. Estou aqui. Não. É bom. É bom. Estamos aqui. Estamos a certeza. Que ainda. Coisas boas. Vão acontecer. Não é só continuarmos. Continuarmos a estudar. Tem muita gente lá em Angola. Que ainda quer vir. Cair na Rússia. E estamos aqui. A vossa espera. Venham ser mais. Alguns. Alguns. Angolanos. Na Gringa. Vem estar aqui conosco. Na Rússia. Em Moscou. Então é isso aí pessoal. Foi mais um vídeo aqui no canal. Diário de Angola na Gringa. Deixe seu like no vídeo. Se gostou do vídeo. E é isso aí. Valeu. Estamos aqui com. Nossos estudantes. Foi um vídeo com nossos estudantes. Aqui na playlist. Estudantes respondem. Então é isso aí. Dominique. Muito obrigado aqui pelo vídeo. Valeu. É isso aí. Tamo junto pessoal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.